Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? E aí, galera? Beleza? Ah, amor, tamo tão metido. Então, gente, nesse videozinho de hoje, né, a gente vai gravar um pouquinho do nosso dia aqui pra vocês. E agora são dez e pouquinho, gente, e nós acordamos oito e pouquinho, assim, da manhã. E aí, agora a gente vai fazer as coisas aqui de casa, né, eu vou fazer o almoço. Vou lavar umas louças aqui primeiro, o Thiago vai arrumar a casa aqui pra mim, pra ficar mais, pra ser mais rápido, né. E é isso, gente, eu vou gravar tudo pra vocês, espero muito que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscrevam, tá, pra estar me ajudando muito. Me segue lá no Instagram também, gente, que eu vou deixar lá na descrição. Vou deixar o Instagram do Thiago também lá na descrição. E vou deixar passando aqui embaixo também, pra vocês já correm lá pra me seguir, tá bom? Então é isso, gente, vou gravar pra vocês aqui e vamos pro vídeo. Então, né, gente, mas antes de começar esse vídeo, já quero aqui indicar um canalzinho pra vocês. O nome do canal é Marcos e Carol, tá bom, gente? Então já peço muito que vocês vão lá, já deixa aquele like, se inscreva, não esqueça de comentar que veio por mim, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz com isso. Gente, lá eles postam vlog, ela posta o dia a dia com ela. Ela também lá vai contar, né, como que ela engravidou aos 13 anos a experiência dela, como que aconteceu. Então, gente, vocês vão gostar muito do tipo de conteúdo que eles postam lá, tá bom? Também grava outro lá, gente, é super divertido o canal deles. Então eu peço muita força de vocês pra irem lá, deixar o seu joinha, né, se inscreverem e comentarem, né, muito, né? E não esquece de comentar muito que veio por mim, tá bom, gente? Que eu vou ficar muito, muito, muito agradecida com isso. Beijão e aí vamos pro vídeo. Então, gente, a casa tá assim, ó. Tá bem bagunçadinha, ó. Essa roupa aqui o Thiago vai dobrar, né? Vai arrumar aqui a cama. Aí que ele tá água na casa agora, gente, ó. Ele vai varrer, né, amor? E aí depois que ele varrer aqui... Então, enquanto ele vai, na verdade, eu vou lavando a louça. Vou fazer aqui o almoço. Vou começar temperando o feijão. E eu vou usar a dica, né, que uma escrita minha colocou nos comentários, falando que era melhor fazer o feijão ou refogar o alho primeiro, né? E depois colocar o feijão. Então eu vou fazer essa dica que ela me falou. Agradeço aí pela dica, né? Eu acho que vai ficar bem gostoso mesmo desse jeito. Eu vou fazer aqui com alho, que nem eu faço. Eu nem falei pra vocês que eu fazia, né? Já cortei aqui. Aí eu vou agora usar aqui o gafo pra mim. Eu vou fazer aqui o gafo pra mim. E aí 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 Vou fazer o arroz aqui Coloquei o óleo Coloquei o alho também agora pra refogar Vou deixar refogar aqui o alho agora Depois vou acrescentar o arroz Já coloquei o arroz, já mexi Vou acrescentar a água agora Subi um pouquinho do ar bem quente Mexi aqui agora Colocar mais um pouquinho de água Senão vai ficar cru Quando secar essa água aqui Prontinho, gente Agora vou colocar Aqui, deixar cozinhar, né? O arroz Já lavei toda a louça aqui também Tá tudo limpinho já aqui Agora eu vou fritar a calabresa Pra nós almoçar, tá bom? Falta só a mistura mesmo Fritar essas duas calabresas aqui, já tirei a pelinha dela E já lavei, tá bom? Tá tudo limpinho Aí eu vou cortar aqui Colocar nessa vasilha e vou fritar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Ó, gente, então ficou assim, ó Já montei minha pratada aqui de predeiro Como sempre, né? Que eu como demais Só não engordo de ruim mesmo E então agora eu vou comer Tô morrendo de fome, né? Que eu já falei umas mil vezes aqui nesse vídeo Então, gente Agora já são 3 da tarde já E a gente decidiu fazer um pudim A gente já almoçou, tá bom? A gente deitou um pouquinho pra descansar Que eu tava muito cansada E eu acordei Agora a gente decidiu fazer um pudim Então eu vou fazer esse pudim hoje E eu vou gravar tudinho pra vocês Como se vai dar certo o pudim que eu vou fazer e tal Gente, pudim é a minha sobremesa preferida Eu amo demais o pudim, nossa Tomara que dê certo, né? Porque a maioria dos meus pudim que eu faço Sempre quebra e eu fico morrendo de raiva Porque meu sonho é que o pudim saísse bem certinho mesmo, entendeu? Mas eu vou fazer aqui o pudim, gente Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Eu espero muito que dê certo também Mas então, né, gente Pra eu fazer o meu pudim, né? De leite condensado Eu vou usar, ó Duas caixinhas de leite condensado Vou usar dessa marca aqui Tá lá, que já tá aberta já as duas Acabei de abrir, tá bom? Duas caixinhas de creme de leite E tá lá aqui também Comprei dessa aqui E leite e ovos, tá bom, gente? E ovos Ovos, né? Vou começar colocando aqui no liquidificador Que eu vou bater, né? Eu vou começar acrescentando O leite condensado Depois eu vou pegar uma colher pra mim Tirar mais bem direitinho Porque ainda fica lá um pouco lá dentro, né? É... Colocar todo o leite condensado aqui Lembrando, gente Pode ser de qualquer marca, tá bom? Então é... É da sua preferência Só sendo leite condensado E creme de leite Leite pode ser de qualquer marca Que você estiver em casa Acrescentar agora também O creme de leite, né? Gente, essa receitinha Que eu tô fazendo hoje Eu já tinha feito antes assim Só que eu não usei Gente, cabe interrompendo o vídeo Que eu vou mostrar pra vocês O que foi que aconteceu, ó Essa bandeja de ovo aqui Tava em cima do fogão E o Pietro puxou, gente O descuido meu, né? O Pietro puxou a bandeja de ovo E, ó Quebrou todos os ovos Que estavam na bandeja Eu vou ter que comprar mais agora Pra fazer o pudim Meu Deus do céu, né, Pietro? A gente teve que comprar mais ovos aqui, ó Comprei os ovos de novo Porque o Pietro quebrou tudo, né? Agora eu vou colocar o leite Vou colocar o leite O leite é a mesma medida Do leite condensado Não é a mesma medida, não É duas caixinhas de leite condensado Só que a... Você coloca assim Pela caixinha de leite condensado Tipo Pega lá a caixa de leite condensado assim E coloca o leite, entendeu? Aí você coloca duas caixinhas De leite, né? Medindo por essa caixinha aqui De leite condensado Acrescentei o leite aqui, né? Agora eu vou colocar os ovos E aí eu já vou colocar pra bater Tá bom, gente? Então, a gente já bati A massa do pudim, né? Eu vou fazer agora aqui a calda Deixa eu acender fogo aqui Eu vou Colocar Três... É... Colocar quatro colheres de açúcar Bem cheia Essa colher minha aqui Não é colher de sopa não, tá bom? A gente tem aquelas colheres De pegar arroz mesmo Colocar quatro colheres Aí, gente Vou colocar mais um pouquinho Colocar... Deixa eu ver Ó, coloquei cinco colheres de açúcar Tá bom? Bem cheia E agora eu vou mexer ele Até ele derreter todinho Tá bom? Esse açúcar E virar um caramelo Ó, gente Eu já apaguei o fogo do caramelo Já, ó Ficou bem fininho, ó Eu vou Colocar aqui na Na panela Que eu vou assar o pudim agora Eu coloquei, gente Deixei o... Quando O açúcar Tava quase desolvido já Coloquei um pouquinho de água Tá bom? E continuei mexendo Aí Ficou assim, tá bom? Caramelo Então, gente Já coloquei o caramelo aqui Já, ó Eu vou deixar só um pouquinho aqui Coloquei o óleo também Pra untar Tá bom? A gente não mostrei Que eu tô aqui Aqui em casa Dá uma agonia Mas eu untei com óleo A forma, tá bom? Agora eu coloquei o... O caramelo, né? Eu vou deixar ficar aqui Só um pouquinho Daí eu já vou colocar Acrescentar a massa do pudim Também, tá bom? Gente, eu já acrescentei Que tá a massa do pudim Que na forma E agora eu vou colocar Pra assar É... No fogo A 260 graus Tá bom, gente? Porque o meu fogão É todo doido Ele tem... É... Não, o mínimo Ele é 200 graus Então eu vou colocar no mínimo Tá bom? 200 graus Pra assar Aí eu acho que vai... Acho que no máximo Uma hora Pra assar o pudim, tá bom? Colocar no forno mesmo Porque eu não tenho banho-maria Então por isso que vai demorar Mais um pouquinho Gente, o pudim já tá assando ali Tá bom? Eu acho que vai demorar um pouquinho Eu esqueci de falar pra vocês Eu falei pra vocês aí, né? Que ia ser mais rápido Porque era no forno Mas eu não sei disso não, tá bom? Gente, eu tô falando Eu falei mesmo Mas acho que na banho-maria Deve ser mais rápido Eu não sei direito Ou eu acho que no forno Deve ser mais rápido Quer dizer Porque, sei lá Porque tipo, vai direto no forno Então eu acho que vai ser Mais rápido no forno Eu coloquei pra assar agora Então depois eu mostro O resultado pra vocês Como é que ficou Tá bom? E eu vou mostrar pra vocês Quando eu colocar na estradeira E estiver bem geladinho já Daí eu trago aqui pra vocês Pra mostrar pra vocês Mas agora Eu vou mostrar pra vocês Umas coisinhas Que eu comprei lá na Shopee E na verdade Foi um jogo de panela, né? Assim Eu me senti um pouco decepcionada Eu esperava que era Um pouco diferente as panelas Eu achei que era muito pequenininho Entendeu? E Veio três colheres, né? Acompanhando o conjunto de panela E as colheres são De muita peça na qualidade Gente E eu tava mexendo aqui A comida aqui já Que ela chegou Hoje de manhã, tá bom? E eu já Já fiz comida com ela já Já inaugurei, né? E eu tava mexendo, né? A comida com ela E acabou Uma das colheres Que eu tava mexendo Começou a derreter Eu fiquei Meu Deus do céu A colher derreteu Assim do nada Uma colher que foi feita Pra mexer exatamente com isso, né? Com comida quente Então eu achei A colher de muita Péssima qualidade, né? Mas essa panela Até que eu achei Mais ou menos Mas me decepcionei Assim porque Eu achei muito pequenininha Assim, né? Pela foto Parecia que era maior Mas então é isso Gente Vou mostrar pra vocês Aqui como que elas são Aí, gente Foi isso aqui Que eu comprei Lá na Shopee, ó Essas vaselinhas aqui, ó Só que elas são Meio pequenininhas, gente Assim parece que elas são Grandes, mas elas são Meio pequenininhas E eu achei muito pequena Não tem? Apareceu que era maior Ó Veio essa aqui, ó Frisideirinha Essa panelinha aqui E ó Essa aqui Que é tipo um papelinho também E esse aqui Tipo de fazer café Aí veio outra Dessa aqui também Essa aqui é menorzinho, tá bom? Então foi isso, gente Que veio, né? E três colheres Vou mostrar as colheres pra vocês Gente, aí veio essas Essas três colheres Que foi essa aqui, né? De pegar feijão Essa aqui E veio outra colher também Só que, gente Olha o que aconteceu com a colher Eu fui mexer a comida E a colher acabou derretendo, ó Péssima qualidade dessas colheres Gente, eu não gostei nada Dessas colheres aqui Eu achei muito Qualidade muito ruim, entendeu? É tipo um plástico assim Muito seco Sei lá, assim Muito ruim A qualidade dele, entendeu? Mas até que eu gostei Assim, da qualidade dela Só não gostei muito Porque eu achei muito pequena, né? Que nem eu falei pra vocês aí Mas foi isso, gente Que eu comprei lá, né? A primeira vez que eu comprei Alguma coisa assim na Shopee Mas é isso Então, né, gente Já voltei aqui Tá de noite já Mas eu voltei aqui Pra mostrar o resultado Do pudim pra vocês, ó O pudim ficou assim, gente Não ficou De, tipo Não sei o que que ficou Esses furinhos assim Ó, na massa Ficou um pouquinho duro Acho que foi porque Eu assei no forno, né? Mas é isso, gente Eu acho que tá muito gostoso O pudim, né? Eu comi um pedacinho Que ficou na forma E o gosto tá muito bom Mas foi isso, né, gente? O pudim ficou assim, ó Até que ficou bem certinho Quando eu tirei da forma Não sei como é que vai dar o gosto, né? Porque Sei lá Não sei nem se ficou bom Esse pudim Porque eu tô achando ele Muito assim, estranho Furadinho, sei lá Mas é isso, gente Mas então, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito, muito mesmo Que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de me seguir, gente Lá no meu Instagram, tá bom? Que eu vou deixar lá na descrição E passando aqui na tela, tá bom? Segue o Thiago também no Instagram, gente Que eu vou deixar o Instagram dele Lá na descrição, tá bom? Então é isso, gente Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau